E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trago aqui o Xeon 2680 V4 com RX 590, os testes e alguns jogos pra vocês, tá? Primeiramente eu tô aqui no God of War, a 1080p, ou popularmente conhecido como 1080p, tudo no Ultra, tá pessoal? Tudo ativado, tudo no Ultra, tudo, tudo no Ultra, tá? A média ficou aí 38 FPS, 38 FPS ficou a média, você pode ver que ficou com bastante qualidade, jogo muito fluido, tá rodando perfeitamente, sem nenhum travamento, sem nada, tá bom? Fluido demais, isso tá tudo no Ultra, né? Se você reduzir aí a qualidade, pessoal, colocar no médio alto ou no médio baixo, você consegue médias de FPS de até 70 FPS nesse jogo, tá? Dependendo aí do que você quer. Eu coloquei no Ultra pra ver o que ela podia render aqui no máximo, né? Então a média ficou entre 38 FPS aí, tá bom? A mínima, mínima, é 29 FPS no mínimo, né? O low deu 29, a média, média, assim, mais constante foi 38 FPS, tá bom? Mas o jogo muito fluido, muito bonito, com muita qualidade, dá pra você jogar aí, legal jogar bastante, o jogo ficou bem bonito, né? Agora aqui GTA V, né? GTA V, pessoal, ficou com a média de 48 FPS, tá bom? É tudo no Ultra com tudo ligado, tá tudo, tudo ligado, sombra, tudo, tudo, tá tudo ligado, tudo que tem aí pro jogo rodar tá ligado, tá? Então ficou em 48 FPS, 1080 pixels no Ultra, tá? Se você colocar aí, reduzir a qualidade, você consegue aí mais de 100 FPS, né, pessoal? Reduzindo a qualidade aí, você consegue mais de 100 FPS, depende do que você quer. Mas eu resolvi colocar no Ultra, que é pra ver realmente que a RX 590 junto com o Zion 2680V4 podia render, né? Ficou aí, até mesmo aí, pessoal, no Ultra, tem momentos aí que ela bate 65 FPS, né? O mínimo que ela cai aí é 38, tá? Mínimo 38, média 48, e no máximo 65 FPS em alguns locais, em algumas situações. Mas jogo muito fluido, muito jogável, rodou legal. Tá aí aqui, pessoal, o Assassin's Creed Valhalla, né? O Assassin's Creed Valhalla ficou na média de 37 FPS, tá? 1080 pixels também, tudo no Ultra com tudo ligado, tá? Tudo aí no Ultra, no máximo, 37 FPS. Em alguns locais, pessoal, mesmo no Ultra, ele chega aí a 45, 48, mas não é a média, tá? A média ficou em 37, o mínimo, o mínimo, 33 FPS. O jogo muito jogável, ficou bastante fluido, roda liso, liso, sem travamento, sem nada, ficou muito bom. Isso no Ultra, tá? 1080 pixels no Ultra com tudo ligado, pessoal, tá bom? Então, se você reduzir a qualidade, claro que você vai ter médias de FPS muito maiores, né? É acima de 60 FPS, você vai ter, se botar tudo no baixo, tudo no médio, médio alto, médio baixo, vai depender das suas configurações. Mas o jogo ficou bastante fluido aí no Ultra, muito jogável, ficou um jogo bem bonito. Com um jogo bem... bem limpo, bem fluido, né? Com padros bastante... Bastante qualidade, bastante visíveis. E você pode ver aí que tá bem bonito o jogo, né? Muito bonito mesmo. Acho que casou legal a RX 590 com o Zil 2680 V4. Agora nós vamos para um próximo jogo. Ver qual é o desempenho, né? Que ela também vai... Gerar. É... Hogwarts Legacy, pessoal, né? Também 1080 pixels, tudo no Ultra, tá? Pessoal, esse jogo é o seguinte. Esse jogo aqui, em campo aberto, gente que tá aqui... Ele ficou com a média de 35 FPS, tá? Tudo no Ultra, no máximo, com tudo ligado, 35 FPS. Mas se eu for pra um castelo, se eu for pra uma casa, outros lugares de construção, pessoal... Esse FPS, ele sobe, né? 48, 55, 60 FPS. Então a média vai até subir. Mas aqui onde tá mais pesado, onde tem mais vegetação, onde tem mais coisa pra carregar... A média ficou em 35 FPS, alcançando ali algumas vezes 40, 43, né? Mas a média mesmo em 35 FPS, com tudo no Ultra, tá tudo ligado. O jogo aí ficou bem fluido, ficou bonito demais o jogo, né? Ficou uma cor muito bonita, muito top. Ficou fluido demais, não trava, tá bom? Muita qualidade. Se você quiser alcançar aí a média de FPS maior, pessoal, é só baixar a qualidade, tá? Você pode reduzir aí pro alto, pro médio, pro baixo. Vai depender de quantos FPS você quer. Mas no caso, né, eu acho muito mais bonita. Eu prefiro 35 FPS com uma qualidade melhor, do que você ter 100 FPS, né? Uma qualidade inferior. Então, pessoal, esse aqui foi o teste do Poderoso Zio 2680 V4, com a RX 590, em algum dos jogos mais atuais do momento, tá bom? Então é isso aí, você gostou dos nossos vídeos, deixe seu like, inscreva no canal. Tudo de bom pra vocês, galera. Valeu, pessoal. Tranquilo, não deixe de se inscrever, hein? Valeu!